Hoje, no Momento Bahia. Nesta sexta, o governador Rui Costa inaugura em Seabra o Hospital Regional da Chapada. Mais de 100 novos leitos, sendo 10 de UTI. Unidade referência para 11 municípios da região, com atendimento de urgência e emergência 24 horas, centro de bioimagem e cirúrgico, além de ambulatório. O atendimento começa no domingo. E nesta quinta, termina o prazo para os estudantes da rede estadual de ensino renovarem a matrícula para o próximo ano letivo. O processo pode ser feito online pelo Portal da Educação ou diretamente na Secretaria da atual escola. No dia 16 de janeiro, começa o período de transferência nas escolas estaduais. Em Andaraí, é dia de inauguração de mais um Distrito Integrado de Segurança Pública. Além do Dicep, tem entrega de documentos de propriedade rural e obras de infraestrutura urbana. Eu fico por aqui. Confira estas e outras notícias no site e nas redes sociais do Governo da Bahia. Obrigado. Obrigado.